Querendo brincar, né? Claro! Vamos ver o que tá rolando. Meio que bonito. Tá. Já chega por hoje, chapa. Ah, você quer brincar? Claro! Vamos ver o que tá rolando. Tá. Já chega por hoje, chapa. Tá lindo, né? Tá lindo, né? Tchau! Você não vai começar a uivar, né?